Em apenas uma semana, os moradores de um prédio, lá no Caxambi, perderam três bicicletas que ficavam guardadas ali na garagem. Agora, o autor dos furtos, segundo eles, é sempre o mesmo cara. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do condomínio. Dá uma olhada com Marcela Lima. Este homem que aparece na imagem é um velho conhecido dos moradores de um prédio no Caxambi, zona norte do Rio. O bandido furtou três bicicletas em quatro dias. Nesta imagem, ele chega até o portão do prédio, força a entrada e consegue abrir a fechadura. O criminoso segue desconfiado e, sem ser percebido, vai até a garagem onde as bicicletas ficam guardadas. O ladrão tira do bolso um objeto para tentar abrir os cadeados. São muitas tentativas, até que ele desiste da bicicleta amarela e segue para outra. Ele deita no chão para cortar a corrente, até que consegue soltar a bicicleta e foge pedalando. Conversamos com o dono de uma das bicicletas furtadas. Ele passou pela garagem e, quando olhou para o bicicletário, logo deu falta do veículo. E, imediatamente, pediu as imagens do circuito interno para a síndica. E descobriu que o furto foi durante a madrugada. O elemento entrou às 5h30 da manhã e ficou forçando várias bicicletas lá e conseguiu levar a minha. A bicicleta, avaliada em 600 reais, estava nova. Ele tinha usado pouquíssimas vezes. Devido à falta de segurança, mesmo dentro do próprio prédio, o morador desistiu de ter bicicleta. É horrível, né? Você compra um bem com dificuldade e depois leva o seu bem assim, pode ser vendido ou queimado em drogas, sei lá, o que o cara vai fazer com a bicicleta. O prédio fica nesta rua do Caxambi. Repare que, por aqui, muitas fachadas têm cercas como esta, cortantes, cercas elétricas, justamente por conta da violência na região. Os moradores pediram que nós não identificássemos o condomínio onde aconteceram os furtos. Eles contam que essa não foi a primeira vez que o edifício foi alvo de criminosos. Eles parecem não se importar com as câmeras do circuito interno e agem a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, estão assaltando, estão furtando, entrando em casa. Eles não temem o dia nem a noite. Um projeto de lei que especifica o roubo e o furto de bicicletas foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio recentemente. A ideia é incluir esses crimes nas estatísticas do Instituto de Segurança Pública e criar um cadastro de bicicletas roubadas no site da Secretaria de Segurança. Assim, quem foi vítima desse tipo de ação criminosa terá mais chances de recuperar o veículo. Um caso que teve grande repercussão foi do médico Jaime Gold. Ele pedalava na Lagoa, zona sul do Rio, quando foi assaltado por menores armados com faca. Eles levaram a bicicleta e Jaime, que tinha ficado gravemente ferido, não resistiu. Nesta rua do Caxambi, os furtos de bicicleta não são o único problema. O morador conta que muitas residências estão sendo invadidas por ladrões. Nesse local, há muitos furtos de residências também. O pessoal pula na rua. Tem muitos pivetes que andam de bicicleta e que estão assaltando também armados com faca. Roubam cordões celulares. Roubam cordões celulares.